Aqui é o que vocês viram aí, certo? A gente cata do lado que é mais fácil primeiro, pega do lado que é mais fácil primeiro, depois a gente cruza a luminária e pega do lado mais difícil. Como vocês viram, a posição aí é bem ruim. E se algum motivo você precisar de bater, você vai bater bem devagar, bem suave, bem na manha. O martelo fica doido para pegar fogo, para dar martelada, mas tem que se controlar. Não estou te falando? Para filho, calma, não é hora não. É isso aí que eu estou te falando, tem muita gente que fica doido para dar martelada, trabalhar com o martelo e nem sempre a gente trabalha com o martelo ou quando o trabalho é muito sensível. Então acaba pegando fogo, beleza?